E esse é o Forró e Chilos, 2020, joga pra cima ele com o teclas, 10 horas do papai. Volta com as paldinhas! O nosso amor não pode se acabar, porque eu te amo, e não vou te deixar, sempre vou estar com você, é só me chamar, é só me chamar, meu amor. Eu te amo demais, e demais, meu amor, você tirou, minha paz, minha paz, oh baby. É sucesso pra você se apaixonar. O nosso amor não pode se acabar, porque eu te amo, e não vou te deixar, sempre vou estar com você, é só me chamar, é só me chamar. Meu amor, eu te amo demais, demais, meu amor, você tirou, minha paz, minha paz, minha paz. E esse é o Forró e o Suinho é o Forró. Se para num sucesso aí, e esse ele com teclas, ele tem gravações, sai chorando, você tem meu. Bota pra arrombar, papai. Oh, ensina ao vivo. Olha, segura essa pisada que eu fiz para você Se bora balançar e fazer o chão tremer Se bora balançar e fazer o chão tremer Se prepara, mulherada, a disputa vai começar Quem me treme a cinturinha, bota o bumbum pra tirar Se prepara, mulherada, a disputa vai começar Quique, 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 bota o bumbum pra girar Quique, 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 bota o bumbum pra girar Dança, 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 dança que a festa vai começar A festa vai começar papai E esse é nossa Olha, segura essa pisada que eu fiz para você Se bora balançar e fazer o chão tremer Se prepara a mulherada, a disputa vai começar Treme, treme a cinturinha e bota o pulmão pra girar Se prepara a mulherada, a dança vai começar Treme, treme a cinturinha e bota o pulmão pra girar Kika, 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 bota o pulmão pra girar Dança, 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 dança que a festa vai começar Dança, 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 dança que a festa vai começar É o forró estilo papai, na onda do piseiro Salve, salve meu padrão, GG Explode Music Da história do piseiro E esse é o forró estilo zão vivo Repetório novo É show! Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita pra vida inteira E já imaginei aqui Nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu, minha vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E já imaginei aqui Nosso apartamento e os vírus crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu, minha vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Joga pra cima, Niki! É seu! Joga pra cima, parceiro, Gigi Explode Music! Da história do papai E esse é o Porra e Gilos! Só românticas! Pra tocar seu coração Era tão estranho de olhar dentro dos olhos E ver na minha frente o que eu sempre quis Eu era diferente dos caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado E no seu coração não ia ser ninguém Mas era exatamente quando a gente está cansado O coração distrai, então a sorte vem Faz assim, te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não fiz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem E venha ser uma mulher pra mim E a sucesso! Pra tocar seu coração, negão! Era tão estranho de olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo que eu sempre quis Eu era diferente do que eu sempre quis Eu era diferente dos caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado E no seu coração não ia ser ninguém Eu era diferente dos caras de vinte anos Mas era exatamente quando a gente está cansado O coração distrai, então a sorte vem O coração distrai, então a sorte vem A sorte vem Faz assim, faz assim Faz assim, te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem E venha ser uma mulher pra mim E é sucesso! É sucesso! O seu coração O seu coração Se apaixone! O seu coração E volta pra moê E solta o batidão E quem dança melhor vem a competição Chama essa menina, desce até o chão Boeira subiu e ninguém quer falar não Olha o sucesso, essa é a nossa papai Abre o porta-mala aí e solta o forte E abre o porta-mala, solta esse paredão O grave tá tocando o forte do meu irmão E abre o porta-mala, solta esse paredão O grave tá tocando o forte do meu irmão Esse pó e a galera vai O único no teclado, as minas gritam, quero mais E tá forró e a galera vai O único no teclado, as minas gritam, para não que eu quero mais E volta pra moer, solta o paredão E que dança melhor pra minha competição Chama essa menina, desce até o chão Boeira subiu e ninguém quer falar não E abre o porta-mala, solta o paredão O grave tá tocando o forte do meu irmão E abre o porta-mala, solta esse paredão O grave tá tocando o forte do meu irmão Um abraço pro meu parceiro G20 Tá ensorado, papai Meu parceiro Maurílio, vamos que vamos, negão Esse forró e a galera vai O único no teclado, as minas gritam, quero mais E tá forró e a galera vai O único no teclado, as minas gritam, para não que eu quero E volta pra moer, solta o paredão E que dança melhor pra minha competição E chama essa menina, desce até o chão Boeira subiu e ninguém quer falar não E abre o porta-mala, solta esse paredão O grave tá tocando o forte do meu irmão E chama essa menina, desce até o chão E poeira subiu e ninguém quer falar não E volta pra moer, solta esse paredão E que dança melhor pra minha competição E chama essa menina, desce até o chão Boeira subiu e ninguém quer falar não Boa, boa, estilo, o som Paredão, papai E bora, minha galera, amazém! É sucesso pra você Me apaixonar É sucesso pra você Me apaixonar Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Certo que um certo dia A vida nos separe E uma estração Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero vir Ver a vida Quero flor Três em vida Colhida Do jardim do amor Eu quero vir Ver a vida Quero flor Três em vida Colhida Do jardim do amor Do nosso amor É sucesso, papai! Alô, meu parceiro, compadre, marca, ele abraçou! Esse é pra você, negão! Joga pra cima aí! Quero ser o amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida é fora Antes que o fim Para entre os dois É a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida não separe Em alguma extensão Quero flores em vida O seu sorriso O seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Joga pra cima aí! Joga pra cima assim! Eu quero vir Ver a vida Quero flor Vem sem vida Colhidas Do jardim do amor Do jardim do amor Eu quero vir Ver a vida Quero flor Vem sem vida Olhidas Do jardim do amor Do nosso amor E esse é o porrinho Se não me voo Alô minha culpa de geni Aquele abraço Quero ter gravações Um abraço meu patrão GG Spod Music E eu já procurei Uma namorada Mas não me encontrei Até no Google Eu já precisei Mas não deu em nada Eita cara feio Frederico não era feio Era intente com o Kiko Calice, Calice, Calice Você me deixa louca Vem na onda da pisada E bora balançar Essa é a nossa papai! Eu já não sei o que fazer Com essa situação Porque o mau vaqueiro Só pega mulherão Já não sei o que fazer Com essa situação Porque o mau vaqueiro Só pega mulherão Eu não sou um bom vaqueiro Não derruba o boi no chão E nem pra ser chifrudo Eu tô prestando não Eu não sou um bom vaqueiro Não derruba o boi no chão E nem pra ser chifrudo Eu tô prestando não E eu já procurei Uma namorada Mas não encontrei Até no Google Eu já pesquisei Mas não deu em nada Eita cara feio Eu já procurei Uma namorada Mas não encontrei Até no Google Eu já pesquisei Mas não deu em nada Eita cara feio Esse é o porra em Gil Essa é nossa papai Repertório 2020 Se for a LD Só no swing papai Só fico lá no bar Enchendo a cara de mer E quando vou sair É tropicando dos pés Menino, o que é que eu faço Com essa situação? Arruma a mina aí O seu parceiro e o irmão Só fico lá no bar Enchendo a cara de mer E quando vou sair É tropicando dos pés Menino, o que é que eu faço Com essa situação? Alguma mina aí Que eu pago os leitão E eu já procurei Uma namorada Mas não encontrei Até no Google Eu já pesquisei Mas não deu em nada Eita cara feio E eu já procurei Uma namorada Mas não encontrei Até no Google Eu já pesquisei Mas não deu em nada Eita cara feio Papai É eu mesmo Você pode até ser feio Mas você tendo dinheiro no bolso Sendo um cara honesto E trabalhador Você vai continuar sendo feio Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Exatamente Já preparei a minha cela Me dá na cara de quem tá desanimado Então abro porta-mala Bota logo pra tremer Põe aí Põe aí É show papai Pra todos os vaqueiros de plantão Põe aí Põe aí Estilo quero ver Estilo quero ver grave bater Então abro o paredão Bota logo pra tremer Bota aí Estilo quero ver grave bater Eu convidei os meus amigos Um isqui de cada É sexta-feira Eu vou partir pra vaquejada Já chamei os meus amigos Um isqui de cada É sexta-feira Eu vou voltar de madrugada Já chamei os meus amigos Um isqui de cada É sexta-feira Eu vou voltar de madrugada Eu já chamei os meus amigos Papai É sexta-feira Hoje eu vou pra vaquejada É sucesso Rogiro papai Esse é o Poes de Luz Ao vivo Se for ali com o Teclas, negão Bota pra explodir Esse é o Poes de Luz E para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite, ei Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu dedo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu dedo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu dedo A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Salve, salve meu parceiro bom Alô, bag da clube Querem ter gravações? Volta pra romper, negão Alô, Deus Tamo junto, negão Oi, hoje acordei mais cedo Quero te contar um segredo Eu não sei o que aconteceu De repente a saudade bateu Sei que você está como um outro Mas hoje estou disposto De falar pra todo mundo Eu te amo e nunca vou te esquecer E a saudade é demais Só você que me faz feliz Tô pensando em você E não quero saber de ninguém Eu já não sei pra onde vou Só quero declarar o meu amor E a saudade é demais Só você que me faz feliz Tô pensando em você E não quero saber de ninguém Eu já não sei pra onde vou Só quero declarar o meu amor O meu amor É a voz de novo Só quero declarar o meu amor O meu amor Vem que vem Salve, salve, minha galera massa Hoje não vivo Essa é nossa rapaz Se está difícil pra você Pior está pra mim Amor não deixe nossa história terminar assim Se está difícil pra mim Se está difícil pra você Se está difícil pra você Pior está pra mim Se está difícil pra você Amor não deixe nossa história Você me faz sorrir E me faz sonhar Eu não consigo Parar de te amar E se um dia Eu te encontrar Tenha toda certeza Que eu vou mudar Porque eu te quero aqui Sei que fui eu quem vou Mas você vai perceber Que seu amor mudou Porque eu te quero aqui Sei que fui eu quem vou Mas você vai perceber Que seu amor mudou Se está difícil pra você Pior está pra mim Amor não deixe nossa história Amor não deixe nossa história Terminar assim Se está difícil pra você Pior está pra mim Amor não deixe nossa história Você me faz sorrir E me faz sonhar E me faz sonhar Eu não consigo Parar de te amar E se um dia E se um dia Eu te encontrar Tenha toda certeza Que eu vou mudar Porque eu te quero aqui Sei que fui eu quem vou Mas você vai perceber Que seu amor mudou Porque eu te quero aqui Porque eu te quero aqui Sei que fui eu quem vou Mas você vai perceber Que seu amor mudou Volta logo por favor Nossa história apenas começou Volta logo por favor Pra se apaixonar É seu Lidys Rios Pra você se apaixonar É seu Lidys Rios Eu sentava na beira da esquina Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amargo no jeitinho dela Pois é Meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Sequer Nenhum motivo seu Mas eu acreditava No poder das palavras E o seu O seu amor é meu Vem cá menina bonita Me abraça, me beija Me excita Que eu Eu sou tudo seu Sinta no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração tremeu Meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer Nenhum motivo seu Mas eu acreditava Que você já me amava O poder das palavras O poder das palavras E o seu O seu amor é meu Vem cá Vem cá menina bonita Me abraça Me abraça, me beija L.T. Gravações L.T. Gravações Música 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 Música